Vamos lá, gravando. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês que estão com dúvidas sobre o treinamento Fórmula Negócio Online, tá? Vai ser um papo reto, vai ser uma conversa aqui, como se você estivesse sentado na minha frente conversando comigo e me fazendo a pergunta. Léo, o Fórmula Negócio Online, ele é bom ou não? Olá, eu sou o Leonardo Moiri, empreendedor digital. Trabalho com negócios digitais desde 2017, quando eu criei o meu primeiro projeto. Eu quero trazer pra você uma informação que foi muito importante pra mim também. Quando eu tava começando e eu, provavelmente como você tá hoje aí, eu fui em busca, tá? Lá na minha época, lá dois aninhos atrás, eu fui em busca também aqui no YouTube sobre um vídeo que me explicasse melhor que treinamento é esse, tal de Fórmula Negócio Online. Se isso seria interessante, se isso seria uma cilada, afinal de contas eu ia investir ali 557 reais, 547 reais, foi o valor da época, tá? Hoje o valor já tá aí em 497, é o valor padrão, não sei se permanece esse valor, até o último dia que eu vi era 497. Mas, vamos lá, cara. Presta atenção. O Fórmula, ele não é um curso só de marketing digital. Por que eu falo só de marketing digital? Porque marketing digital, ele vai te ensinar métricas, ele vai te ensinar o marketing voltado ao canal de comunicação digital. Porque marketing é marketing, o que muda é o canal de comunicação. Então, eu posso dizer pra você que o Fórmula, ele usa o marketing digital como embasamento teórico pra execução de tudo que você vai fazer lá dentro. Então, se eu fosse resumir pra você aqui agora, o Fórmula Digital, ele pega blog, criação de blog, criação de mídia social, ele pega criação de lista de leads, né? Leads são contatos, né? Que podem virar clientes seus aí no futuro, né? São possíveis clientes. Então, o Fórmula, ele pega e-mail marketing, criação de blogs, criação de canal de YouTube, como vender com o YouTube, criação de Instagram, como vender com o Instagram. Tem também lá um módulo falando sobre Facebook, como você fazer o seu marketing, a sua divulgação dos seus produtos como afiliado. Porque, entenda uma coisa, negócio digital. Quando a gente tá falando de negócio digital, a gente tá falando ou você é um produtor ou você é um afiliado. O produtor é aquela pessoa que cria um curso e vende. O afiliado é aquela pessoa que pega o curso que alguém criou e vende, e ganha uma comissão. Então, o Fórmula, ele é voltado pra você que é completamente iniciante, assim como foi pra mim. Porque você pega, por exemplo, ó, um produto. Você vai pegar um produto aí de, ah, como tocar violão. E aí você quer divulgar esse produto pra sua audiência, pros seus amigos, ou você quer começar a criar conteúdo pra poder conseguir conquistar uma audiência fiel lá no seu canal do YouTube, no seu Instagram, enfim, que seja. Então, você vai pegar esse produto e aí o Alex Vargas, ele te ensina a criar uma, vamos dizer, uma estrutura, uma estrutura que eu digo no geral. Mídia social, blog, site, hospedagem, compra de domínio. Ele ensina você a criar toda uma casca em volta disso pra você poder vender seu produto com autoridade no mercado. É basicamente isso. Você vai ter um produto pra oferecer, tá? Eu sempre recomendo, aqui vai uma opinião minha, eu sempre recomendo que você comece com um produto pra você colocar seu foco total naquilo ali. Tem gente que sai pegando um monte de produto e acaba se perdendo no meio do caminho. Mas aí você vai pegar aquele produto, vai aplicar as estratégias que você vai aprender durante o curso, que não é um curso curto, tá? Diga-se de passagem, ele tem aí, eu acho que mais de 250 videoaulas gravadas. Então, só pra você ter uma ideia, cara, eu acho que é um curso feito pra você estudar de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses seria o ideal. Porque não é um curso rápido, tá? É um curso que você vai ter que separar aí algumas horinhas do seu dia, uma hora pelo menos. Se você estudar uma hora focado, tá? Tem que ser focado, longe de celular, longe de televisão, uma horinha por dia. No FNO, vamos botar aí que de 3 a 6 meses você conclui e no final do curso você ganha seu certificado de conclusão. Então, assim, ah, Léo, significa que eu só vou ter resultado financeiro, né? Porque, na verdade, você, assim como eu, você não tá comprando o FNO, você não tem a intenção de comprar o Fórmula Negócio Online pra poder aprender marketing digital. Você quer fazer o curso pra você ganhar dinheiro. Você quer trabalhar com fórmula e você quer aplicar as estratégias do Fórmula pra ganhar dinheiro. Então, eu acho que nos primeiros meses, o bacana é isso, né? O legal do marketing digital é isso. Que enquanto você tá estudando, aprendendo e aplicando, você já tá tendo retorno. A gente tem caso aí, o Alex tem um grupo lá no Facebook e todo mundo acompanha, né? Todos os afiliados dele, todos os alunos do Alex têm essa comunidade pra bater um papo. E lá a gente vê muitas pessoas que acabaram de começar, acabaram de se matricular, estão ainda ali nos primeiros módulos do curso e já conseguem fazer vendas. Entendeu? Isso é muito legal. Seria pessoas, assim, que estavam completamente leigas no assunto, né? Nunca tinham visto nada sobre negócios digitais, pegando o conteúdo, aplicando e tendo resultado. Então, assim, papo reto mesmo aqui pra você. Se você tá pensando em adquirir o Fórmula, se você quer aprender marketing digital, você vai aprender no Fórmula? Vai aprender marketing digital. Vai ser a base do seu trabalho, vai ser marketing digital. Você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a anunciar seu produto no Facebook, você vai aprender a fazer campanha também de anúncio no Google. Você vai aprender Copy. Copy, pra quem não sabe, é técnica de escrita persuasiva, pra quando você vai convencer outras pessoas a comprarem de você. Só que quando você faz uma venda da forma correta, quando você usa estratégias de persuasão da forma correta, você vai aprender isso também no Fórmula. É um curso bem completo, só pra gente fechar aqui, que não vai dar margem pra você querer comprar qualquer outro curso. Ah, por exemplo, eu tenho que fazer esse e depois eu tenho que comprar um outro curso. Tem gente que é viciada em curso, né? Eu já falei isso aqui. Não, você não vai precisar fazer outro curso. Com o Fórmula, você vai conseguir ter resultados aí muito, muito, muito satisfatórios trabalhando pela internet, trabalhando de casa. Claro que você tem que ter em mente o seguinte. Tem que ter em mente isso, tá? Não vou mentir pra você. Não é de curtíssimo prazo. Você pode fazer vendas logo de início? Pode, pode. Isso é muito comum. Mas, você tem que colocar na sua cabeça que ele é um curso que vai te dar resultado de médio a longo prazo. Bota aí de 4 meses a 7, 8 meses. Já é um prazo legal pra você estar tendo alguns resultados consistentes aí com o Fórmula, tá? Olha só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. É um link que você vai clicar aí. Se você estiver assistindo do seu celular, já vai abrir o seu WhatsApp pra você falar comigo, tá? E logo abaixo do link do meu WhatsApp, o segundo link logo vai estar aí pra você aqui, o link do Fórmula Negócio Online. Pra você conhecer todos os aspectos. Porque se eu fosse falar tudo, todos os módulos, se tá passo a passo, tudo que é visto aqui lá no Fórmula, a gente ficaria num vídeo de 40 minutos, 50 minutos e isso iria insuportavelmente chato. Então eu prefiro que você acesse e veja em detalhes todos os módulos bônus, tudo que tem direito lá de você ver. Que ninguém é melhor que o próprio Alex pra poder exemplificar, detalhar cada módulo, cada aula pra você. Então lá nesse site, que vai estar aqui na descrição, você consegue acessar. Aqui do lado vai ter um vídeozinho relacionado, você pode clicar nele pra poder assistir mais vídeos aqui do canal. E embaixo você pode clicar aqui pra se inscrever. Dá o seu like se você curtiu, me ajuda bastante o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, clica aqui no botãozinho vermelho também pra se inscrever. Claro que a sua inscrição também vai ajudar demais. E se você tiver dúvida, olha só, vai no meu WhatsApp, me chama pra gente conversar. Eu posso te ajudar, eu já trilhei esse caminho, já tô aí há quase 3 anos, já passei por isso. E com certeza se você tiver alguma dúvida, eu vou poder te ajudar. É isso, te aguardo. Se ficou com alguma dúvida, quiser deixar nos comentários aqui também, pode deixar. Abração, tchau, tchau.